Máhá quatro, aleluia, 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 aleluia. Aleluia Mas que tem a manhã, que não há de ser Que não tem que estar juntos De dentro do mundo, não há de ser humilde Não há nada, não há de ser humilde 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 Mas que tem a manhã, que não tem a ser humilde Mas que tem a manhã, que tem que estar juntos Mas que tem a manhã, que não há um De dentro do mundo, não há o que waiting Mas que tem愛 Jesus Deus Jesus é da Máquita Aleluia 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 Kami yang mau duduk silahkan duduk Kalo masih yang mau berdiri Amin